Fábrica da Toyota vai embora de São Bernardo do Campo, São Paulo. Dia 16 de novembro, a Toyota soltou uma nota a toda a imprensa dizendo que está indo embora de São Bernardo do Campo e junto com ela 1.700 funcionários. Durante esse vídeo, eu vou te mostrar na íntegra o que está acontecendo com a Toyota, para onde ela está indo e por que ela decidiu fechar sua fábrica em São Bernardo do Campo. Antes de iniciar o vídeo, eu vou te pedir, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas neste canal e não está inscrito? Se inscreva aqui embaixo, assina o sininho de notificações aí em todas para receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. Conta para mim de onde você está vendo esse vídeo. Toyota encerra a história de 61 anos em São Bernardo do Campo, São Paulo. Dia 16 de novembro de 2023, a Toyota deixou uma nota aberta à imprensa que teve que encerrar o funcionamento da sua fábrica em São Bernardo do Campo. Durante esse vídeo, eu vou te mostrar o porquê isso aconteceu e também vou explicar direitinho um pouco da história da Toyota. Quando foi que ela chegou aqui no país e qual tipo de carro que ela já fabricou aqui. Ela tem uma história bem legal. A Toyota foi a quarta montadora a se instalar em São Bernardo do Campo, São Paulo. A história do Brasil, em São Bernardo, a Toyota teve o início em 12 de novembro de 1962. Ou seja, assim que completou 61 anos, findou suas atividades e a instalação se deu muito mais próximo da Scânia, que iniciou sua operação no município naquele mesmo ano, em 8 de dezembro. É, gente, já deixando bem claro, parece que todos os fabricantes de automóvel estão indo embora de São Bernardo. Não sei o que está acontecendo, se estão cortando os incentivos, mas a verdade é que aconteceu. A Scânia se juntou com a planta da Volkswagen, que chegou ali 3 anos antes, em 18 de novembro de 1959. E também as unidades da Camanguia, que abriu as portas em 1960, mas em 2016, teve sua falência decretada, quando só fabricava peças e deixou centenas sem verbas recisórias. E da Mercedes-Benz, na cidade, há 67 anos, desde 28 de setembro de 1956. A Ford, que se obrigou na cidade um pouco mais tarde, em 1967, encerrou sua história no local em 2019, após 52 anos. Sua fábrica dará o lugar a um centro logístico no terreno adquirido pela construtora São José, A mais antiga montadora da região, a General Motors, instalada na cidade vizinha de São Caetano do Sul, desde 1930. Nas últimas décadas de operação no Grande ABC, a fábrica produzia peças para motores, como bielas, virabrequins, créditos e outras coisas. O futuro aparentemente promissor na unidade do Grande ABC, naquele mesmo ano de 1962, teve início sua produção do ícone Bandeirantes utilitário 4x4, que continua em linha pelo 39 anos seguinte, até 2001. A partir de então, a unidade passou a focar a fabricação de peças forjadas para motores, como bielas e virabrequins, que na época da decisão do seu fechamento, exportava mais de 80% dos itens para a Argentina e Estados Unidos, além de abastecer a planta de Porto Feliz, onde está sendo feito os motores atualmente. Em 2015, a fábrica ganhou sobrevida ao receber a sede administrativa transferida de São Paulo. Um ano antes, havia a expectativa de que o híbrido Prius fosse fabricado ali, a partir de 2016, o que nunca aconteceu, junto com a nova sede, investimento de R$ 19 milhões, de um total de R$ 70 milhões, em um plano de investimento de 2015 a 2017. instalou o segundo turno da produção e o número de funcionários chegou a 1,7 mil funcionários. Ainda em 2015, outro aporte de R$ 5 milhões construiu o primeiro centro de visita da Toyota na América Latina, que abrigava o museu como exposição dos principais modelos produzidos, aonde a história da montadora era contada. Em 2020, o anúncio das mudanças da sede para Sorocaba, junto com o centro de visita, foi o primeiro sinal de que algo não ia bem com os planos para a unidade do ABC. E segundo veio logo a sequência, o centro de pesquisa aplicada também se juntaria à nova sede, inaugurada em 2016. Após consumir R$ 46 milhões, o espaço dedicado ao desenvolvimento da tecnologia, o primeiro a ser erguido na América Latina, tinha o propósito de elevar o índice da nacionalização. Fruto do Inovar Auto, antecessor da Rota 2030, o centro tecnológico desenvolveu, em 2018, em parceria com Engenharias do Japão, o primeiro protótipo híbrido flex do país. O sindicato se opôs a todas essas mudanças ao alegar que a unidade era superavitária, a base exportadora sem falar em sua importância histórica. No entanto, em abril de 2022, foi anunciado o que mais se temia, fechamento da unidade situada no número 1024 da rua Max Mangelsenhor, concluído em 16 de novembro de 2023. Então, a fábrica de São Bernardo fechou sim, mas não é uma coisa que fechou porque vai parar de produzir no Brasil. Na verdade, essa fábrica foi transferida junto da fábrica de Porto Feliz e os funcionários também. Alguns funcionários, cerca de 150 funcionários, aderiram àquele plano de demissão voluntária, receberam alguns benefícios para isso e a Toyota pagou todo mundo direitinho, segundo a imprensa aberta diz. Então, na verdade, esses 150 trabalhadores saíram porque quiseram, com o plano para poder saírem recebendo um pouco a mais, mas a maioria dos outros 1.700 funcionários foram relocados para a fábrica de Porto Feliz e a gente acha que isso é por conta de impostos, né gente? Porque o fabricante de automóvel, ele traz muito benefício ali para a cidade que ele está colocando a sua fábrica, mas ele também exige que a cidade venha devolver para ele parte disso em impostos. E provavelmente São Bernardo não deve estar mais dando assim, sendo tão interessante. E por conta disso, muitos fabricantes de automóveis têm ido embora de São Paulo e a Toyota resolveu ir embora, sair da cidade de São Bernardo, continua no estado de São Paulo, mas agora em Porto Feliz, que é ao lado ali de... próximo de Boituva, para quem não conhece. Não é uma cidade longe não, é uma cidadezinha bem legal. Bom, se você ficou nesse vídeo até agora, você gostou da história um pouquinho aí dos nossos fabricantes de automóvel, me amassa o like aí, que é importante para nós, né? Conta para mim aí de onde você está vendo. Meus amigos, a Black Friday já começou nas nossas lojas virtuais. Na descrição desse vídeo, você encontra um link que vai te levar diretamente para a nossa página da Amazon ou da Shopee. Eu tenho certeza que você vai encontrar o que você está procurando lá. É só você colocar no campo de busca aquilo que você está procurando e clicar em procurar, que eu tenho certeza que você vai achar. Com a garantia que vai receber em casa em segurança e com preço de Black Friday. Se você assistiu o vídeo até agora, eu te agradeço de coração. Muito obrigado. Sinta-se aí abraçado, tá? Que eu fico muito feliz de saber que você ficou até agora. Não deixa de deixar aquele like se você não deu até agora. E comenta aqui embaixo. Estou indo lá visitar a sua loja para ver se algo me interessa. Um abração.